E aí galera, tudo bem? Eu sou o João Couto e seja bem-vindo a nossa primeira aula do Segredos do Campo. Hoje a gente vai aprender como criar um post de carrossel profissional no campo. Para quem não sabe o que é um post de carrossel, eu trouxe aqui um pouco de... mais detalhado, o que significa. Ele é um post que permite a inserção de mais de uma foto. E quando tu arrasta para o lado, tu consegue ver a continuação desse post. Isso torna os anúncios mais atrativos, porque tu consegue colocar o teu produto ou o que tu quer mostrar em outras perspectivas no mesmo post. Isso agrada muito a todos, é um dos posts que mais acabam bombando no feed, quando a gente coloca aqui na nossa página, por exemplo. E aqui eu trouxe um exemplo de uma visão panorâmica de uma foto, que também é possível colocar no nosso carrossel. O Instagram permite apenas 10 fotos, no máximo 10 fotos, para a gente colocar esse carrossel. Mas também pode ser utilizado menos, de 2 até 10. Quando que a gente pode usar esse post de carrossel? Por exemplo, a gente pode usar em catálogos de produtos, para colocar uma variação de produtos ali que tu tem na tua loja. Ou colocar as vantagens de um produto, colocar em cada post o que esse produto faz. Pode também explicar passo a passo um serviço, como é que é feito um serviço. Ou também pode ensinar a fazer algo passo a passo, que também é bastante utilizado. Ou, em último caso, também pode usar ele como um álbum de fotos. Para quem trabalha com fotografia, ou simplesmente quer colocar ali um álbum de fotos, de algum ensaio, fica bem bacana também, porque fica tudo num assunto só, naquele post de carrossel. Basta a pessoa arrastar para o lado, que ela vai ver a continuidade do post. No Canva, a gente não consegue fazer um do lado do outro, se a gente criar um post só. Por exemplo, eu vou abrir aqui, vou em criar um design e vou em post. Se eu fizer assim, eu não consigo fazer como aqueles carrosséis que as imagens se conectam aqui na lateral. Porque quando eu crio uma nova arte, eu não consigo colocar a continuidade dele aqui embaixo. Para isso, a gente tem uma fórmula que a gente usa, que é para ver qual vai ser a largura do nosso post total. Para isso, a gente usa o 1080, que é o padrão, vezes o número de posts que a gente quer fazer. Que pode ser até no máximo 10. A altura do post, ela continua sempre igual, é 1080. Aqui eu trouxe um exemplo de um carrocial com 5 imagens, onde a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui na nossa fórmula, a gente faz 1080 pixels vezes 5, que é a nossa quantidade de post. Que vai dar o resultado de 5.400 pixels de largura por 1080 pixels de altura. Daí a gente vai no Canva, vem em dimensões personalizadas. E aqui em largura, a gente bota aquela conta que a gente fez. Que é 5.400 de largura por 1080 de altura. E a gente vai em criar um novo design. Aqui a gente vê que ele já ficou cumprido. E quando a gente coloca uma imagem do lado da outra, ela vai dar continuidade. Mas, para que esse trabalho fique mais fácil, eu vou ensinar aqui um truque. Não é bem um truque, mas algo que vai auxiliar muito na hora de fazer a criação. Primeiro, a gente não consegue ver aonde um post termina e aonde começa. Porque ele ficou um quadrado totalmente branco. Então, aqui a gente vem em elementos. E seleciona uma forma quadrada. Daí aqui na posição, a gente coloca ela bem ao canto. Até ficar rosa em cima e na lateral. Significa que ela está completamente no canto. E aqui na lateral, a gente puxa até encostar embaixo. Onde também vai ficar uma linha rosa. E a gente vai ver que aqui nas configurações, ele vai estar 1080 por 1080. E assim a gente pode soltar o mouse. Pronto. Nosso primeiro post, a gente já consegue visualizar. Mas ainda não terminou. Então, o que a gente faz agora? Apertando o Alt e empurrando esse quadrado para o lado. A gente vai copiar ele até ficar ali um ponto tracejado entre as duas formas quadradas. E a gente faz isso até completar o final do nosso post. Pronto. Encaixou, olha, perfeitamente aqui. Mas, esses quadrados vão servir só para a gente... Vai servir como guia para a gente colocar a nossa régua. A gente vem em arquivo. E vem aqui em mostrar réguas. Agora aqui, quando der esse símbolo de duas flechas, uma para a esquerda e outra para a direita, a gente puxa até chegar em 1080. A gente vai ver porque a gente fez o quadrado. Ele vai identificar aonde termina esse quadrado. E vai ficar muito mais fácil de puxar a linha. Então, a gente vai ver aqui que ele vai ficar já em 1080. E a gente vai fazer isso também nos outros posts. Quando ele fica rosa, assim, significa que ele encontrou ali aonde termina o quadrado. E aqui a gente vem no outro. Ficou rosa. A gente identificou que ele já encontrou aonde termina. E no outro. Pronto. Agora a gente pode apagar esses quadrados que a gente não vai usar mais. Agora a gente consegue visualizar aonde começa e aonde termina um post. Agora na hora da criação vai depender muito de como vocês querem criar, o que vocês querem mostrar. Nesse exemplo aqui, eu já tenho um post que eu tinha criado em uma outra área de trabalho aqui, que ele estava totalmente separado. Só que se eu juntar uma do lado da outra, elas não se unem dessa maneira que eu fiz. Ele é um carrossel, mas ele não vai se unir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse primeiro post aqui. E vou dar um Ctrl C. E vou colar lá na minha outra área de trabalho. Eu vou fazer isso porque eu não vou criar totalmente um post do zero aqui. Senão vai acabar ficando muito extenso a aula. E não vai servir de maneira tão didática. Só mostrando aqui da maneira que eu já vou mostrar. Vocês já vão entender e já vão conseguir replicar em outras formas, em outros exemplos. Mas antes disso, eu vou mostrar aqui também. Por exemplo, aqui em Templates, eles já mostram um monte de templates que eu posso utilizar. que vai auxiliar na hora da criação do nosso carrossel. Por exemplo, eu posso colocar dessa menina aqui. Vocês vão ver que ele vai preencher totalmente o feed. Totalmente a nossa área de trabalho aqui. E aonde termina, é onde tem esse traço aqui que a gente criou, é onde vai terminar o post. Então, por isso que a gente precisa ter essas guias, para que a gente possa trazer ele para o meio. E para isso, a gente consegue organizar e alinhar de maneira muito melhor o nosso feed. Mas como eu vou utilizar esses aqui que eu já tenho criado, Então, eu vou dar Ctrl Z E vou dar Ctrl V Eu acho que eu estava com o fundo bloqueado. Deixa eu ver. Não estava. Deixa eu selecionar tudo de novo. Beleza. Ficou assim, mas aqui o fundo eu vou trocar diretamente aqui no campo. Selecionar esse aqui, que já combina bastante. E aqui no zoom, a gente pode aumentar aqui na lateral. Vou deixar em 50%. E aqui na flecha da lateral, eu vou arrastar um pouquinho. Beleza. Agora aqui, a gente já consegue criar, a gente consegue ver como vai ficar o nosso primeiro post. O post que vai aparecer no feed. Como, por exemplo, vocês podem ver aqui, eu posso pegar essas duas bolinhas aqui E posso aumentar. Ele vai passar o meu post, mas quando eu arrastar para o lado, ela vai ter essa continuação aqui. E aqui nessa outra área, eu vou aumentar. Achei o meio. Quando ele dá essas linhas rosas, significa que ele alinhou tanto no canto, alinhou no meio. Tanto na horizontal, quanto na vertical. E aqui, esse outro elemento que eu tenho aqui, também eu vou aumentar. Posso deixar ele passando também, se eu quiser. Assim. E esse outro lateral, eu vou aumentar um pouquinho também. E o logo, no caso aqui, é o logo da página. Eu vou aumentar. Deixar ele aqui assim. Esses aqui eu vou... Já está alinhado no meio. Vou deixar aqui. Só vou tirar um pouco do zoom. 25. Opa, acabei criando uma... Por exemplo, eu quero... Eu quero descobrir qual que é o meio. Para eu colocar o meu logo... Para eu colocar o meu logo bem no meio. Dessa primeira página aqui. Eu posso criar um elemento que vai servir só de guia. Como, por exemplo, aquele... Aquele quadrado que a gente fez. Posso puxar esse quadrado para cá. Vou dar um zoom de novo. Vou deixar ele aqui bem no canto. Vou puxar até ele chegar ao 1080. Vou puxar para cima. Vou selecionar o logo e a forma que eu usei. Posição. E vou colocar ao centro. Pronto. Pronto. Agora... O nosso logo ficou centralizado no primeiro post. A gente pode replicar... O que a gente fez aqui também para os outros posts. Para que o logo fique sempre centralizado ao meio. Eu vou selecionar tanto a forma quanto o logo. E posso puxar para o lado. Ficou rosa nos dois cantos. Posso soltar. Agora eu seleciono de novo os dois. Aperto o Alt. E puxo novamente. Eu vou fazer isso até terminar o post. Pronto. Já tenho as nossas guias. Posso apagar essas guias de quadrado que eu criei antes. E a gente já consegue visualizar como o nosso feed vai ficar depois de pronto. A gente pode ver que essas formas aqui já estão passando um post do outro. Então quando a gente arrastar, ele vai dar essa continuidade aqui. Agora eu vou ver aqui qual era o segmento que eu tinha feito. Era esse aqui. Eu vou dar ctrl c. Vim aqui e dar ctrl v. Lembrando que eu estou fazendo isso de copiar daqui e colar aqui nesse outro post. Porque eu já tinha feito anteriormente. E eu já estou utilizando ele como base. Mas no caso vocês podem criar ele totalmente aqui. Agora uma dica aqui. Como eu já tinha alinhado esse logo pelo meio. Ele vai servir como guia. Para quando eu puxar um outro elemento aqui. Pode ver que ele vai ficar um tracejado rosa ao meio. Significa que o nosso post está completamente no meio. Agora nesses elementos que eu tenho aqui. Eu posso apertando, selecionando os dois. E apertando alt. Eu posso brincar com eles. Durante o post inteiro. Para que eles não fiquem só no canto de baixo. Ou só no canto de cima. Posso ir brincando. Não preciso me preocupar se ele vai ficar igual ao primeiro. Porque quando a pessoa passar aqui. Ela não vai perceber que mudou. Ou se mudou. Porque vai estar lá no início. Nossos elementos. Vou copiar novamente aqui. O nosso post carrossel já está ficando interessante. Agora eu vou vir aqui. Deixa eu ver. Era o passo 1. Eu vou pegar o passo 2. Eu vou colocar aqui. Como eu estou copiando daqui. E colando aqui. Provavelmente essas fontes aqui. Não vão ficar do mesmo tamanho. Porque eu estou fazendo tudo. Realmente mais no olho. Mas como vocês fariam. Se estivessem criando. Um passo a passo. Ou alguma coisa que. Que replicasse aqui nas outras. Mas se vocês quisessem manter. O mesmo tamanho das fontes. Por exemplo. Eu vou dar um zoom um pouquinho maior aqui. De 50%. Eu iria pegar. Por exemplo. Nessa página aqui. Eu quero fazer o passo 3. Eu pego esses dois. Que eu já tenho aqui. Pronto. Seleciono os dois. Aperto o Alt. E arrasto para o lado. Agora aqui. Deixa eu arrastar um pouquinho mais para cá. Apertando no botão direito. Eu posso agrupar eles. Eles ficam. Totalmente juntos. Eu não preciso mais selecionar um de cada. Seleciono aqui o meu logo. E a posição. Eu boto ao centro. Pode ver que ele não ficou. Deixa eu selecionar o contrário. Deixa eu ver. Ele não está ficando no meio. Mas eu consegui arrastar aqui. E ele já mostrou. Que o nosso template. Ele está no meio. O que eu faria agora? Eu quero o passo 3. Eu venho aqui. Edito o passo 3. E aqui eu mudo o texto. Que eu posso vir aqui. Selecionar tudo. Dar um CTRL C. Dar um CTRL A. CTRL V. Pronto. Ele já ficou com o mesmo tamanho da letra. E na mesma posição. Agora é só eu copiar também. Essa imagem aqui. Que eu já tinha pronta. Vou tirar um zoom. Porque eu colei. Ele colou lá no primeiro post. Dou um zoom novamente. De 50%. E ele já está no meio aqui. Porque ele me deu esse tracejado rosa. Só para lembrar. Caso vocês. Por exemplo. Eu quero que esse aqui. Fique na mesma altura que esse. Mas eu não estou conseguindo achar alguma linha aqui. Que me direcione para. Por exemplo. Esse rosa aqui. Eu puxei para cima. E ele identificou. No outro lado aqui. Que eles estão na mesma altura. Porque ele deu esse tracejado rosa. Mas caso eu não encontre. Essas linhas guias. Eu como a régua já está ativada. Eu posso vir aqui. E puxar uma régua. Para onde eu quero alinhar. E a gente. Tirando o zoom. Tirando o zoom aqui. Em 10%. Um pouquinho mais. Em 25%. A gente consegue ver. Que essa linha guia. Ela. Ela percorreu todo o post. E isso vai servir de guia. Para a gente colocar. As outras imagens. Caso a gente queira. Deixar na mesma altura. Ficou rosa ali. Beleza. Aqui nesse post. Eu tinha. 3. Passo 3. E o fim. Pronto. Agora eu vou copiar. Esse final aqui. Que também. É muito interessante. Que vocês. Coloquem esses. Elementos. Aqui no final do post. Que vai ajudar. A lembrar. As pessoas. De salvar. De compartilhar. De comentar. De curtir. E acaba dando. Um ar. De mais assim. Profissional. No perfil. De vocês. Então eu vou dar. Um ctrl c. Que eu já tenho. Pronto esses elementos. Aqui. Copiei. Ele ficou lá em cima. Agora eu vou arrastar. Eles aqui. Para o final do post. Vou dar um zoom de 50%. Só para chegar um pouquinho mais perto. Aqui ele está agrupado. E aqui ele não está agrupado. Só que se eu tentar. Selecionar todos aqui. E tentar agrupar. Não vai aparecer essa seleção para mim. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui. Desagrupar esses aqui que eu tinha. Selecionar tudo. E depois sim agrupar. Daí ele consegue agrupar tudo. De uma vez só. Agora vamos ver se. Aí ó. Ficou tracejado no meio. De rosa. Significa. Que. Todos. Nossos elementos ali. Estão no meio. Esses ícones aqui ó. Podem ver que eles tem. Cores editáveis. Eu posso mudar a cor que eu quiser. Esse aqui eu vou deixar disponível para download também. Para quem está assistindo no YouTube. Eu vou deixar o link de download embaixo. Que é só baixar. E arrastar para dentro do Canva. Que ele já vai ficar salvo ali em upload. E daí depois pode utilizar quando quiser. Pronto. Nosso. Carrossel. Já está pronto. Está bonitão. O que que eu vou fazer agora? A gente vai salvar. Eu venho em baixar. Seleciono o PNG. Que ele consegue. Mais alta qualidade. E venho nesse botão azul aqui em baixar. Espera um pouquinho. Que ele vai demorar um pouquinho. Tudo bem. Baixou. A gente consegue ver aqui. Eu vou abrir ele. Vou abrir em fotos. Vamos ver como é que ficou. Ó. Já ficou. Bem bacana. Se a gente quiser. A gente poderia colocar. A gente poderia ter colocado. Mais alguns. Eu esqueci de colocar. Replicar esse elemento aqui. Depois dos posts. Mas eu. Eu vou voltar lá. E vou fazer de novamente. Vou fechar aqui. Vou deixar em 10%. E. Esses elementos aqui. De bolinhas. Eu vou apertar Alt. Vou arrastar ele. E vou deixar também no canto. Vou deixar aqui. Opa. Sempre. Acabo. Às vezes apertando aqui. Sem querer. Pronto. Vou deixar uns 50%. Vou ajustar aqui. Só para poder enxergar melhor. Pronto. Agora sim. Eu venho aqui em baixar de novo. E venho em baixar. Espera um pouquinho. E vamos ver como é que ficou. Já ficou. Bem bonitão. Nosso post. Ficou bem profissional. E. Só que tem um problema agora. A gente. Não consegue usar. Esse post. Esse. Desse tamanho. E postar ele dessa maneira. Porque ele não está recortado. Então por isso. A gente vai usar um site aqui. Já online. Para não precisar usar o aplicativo. Para enviar essa foto por e-mail. Para o telefone. Para não perder a qualidade. E. Colocar algum programa. Para depois cortar. Eu vou dar essa sugestão aqui de site. Que é o. PicTools.net Eu vou deixar também ele no PDF aqui. Para o pessoal não esquecer. É. PicTools.net. Barra. Split. Barra. Ele vai abrir essa. Essa página aqui. Beleza. O que a gente faz aqui nessa página agora. Que está tudo cinza. E não tem. Tudo inglês. E não tem informação nenhuma. Bom. A gente vem aqui em upload imagem. E ver onde é que ficou. Salvo. Eu acho que ficou. É. No meu aqui no caso. Ficou em download. Mas se o computador de vocês tiver. Configurado para salvar na área de trabalho. Ou salvar em alguma outra pasta. Ele vai estar nessa outra pasta. Eu vou selecionar aqui. Foi o último que eu baixei. Foi esse. Vou abrir. Ele demora um pouquinho para carregar. Ó. Carregou o nosso post aqui. Ele já identificou o tamanho. Ó. Aqui é a largura. E aqui é a altura. E aqui ele está perguntando aqui para a gente. Holes. Em inglês é linhas. E colunas é coluna. Ele está perguntando para a gente. Como a gente quer dividir. Esse post. E também. Ele está pedindo. Se a gente quer trocar essa linha. A cor da linha. Só que vai servir de orientação. Para a gente. Essas linhas depois. Não vão aparecer no post. É só para. Servir de guia. Para a gente conseguir visualizar. O nosso fit. Porque caso vocês coloquem. Uma foto preta. Se a gente usar. Essas linhas pretas. Elas não vão aparecer. Então. Por isso que ele tem essa opção aqui. Que é muito boa. De a gente trocar a cor da linha. Para a gente conseguir visualizar. Onde que está recortando a imagem. Essa imagem. Então. Aqui como. Como é um post carrossel. Ele tem uma linha só. Aqui em rows. É linha. Eu vou. Dizer para o programa. Que eu quero uma linha só. E em colunas. Como eu tenho cinco posts. Eu coloco. Cinco colunas. Olha. Ele já. Identificou aqui. As linhas. E agora. É só. Ele já vai estar aqui. Em png. A qualidade. A gente não consegue mudar. Já está em 1.0. Que é a máxima. A gente vem em download. A gente espera um pouquinho. Que ele vai agora. Recortar as imagens. E vai salvar. Numa versão zipada. Que é uma pasta compactada. Que a gente vai precisar. Normalmente. Quase todo mundo. Já tem um programinha. Para descompactar essa pasta. A gente abre ela. E aqui ele já salvou. Na ordem. Que a gente precisa. Para fazer a pasta. Postagem. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Eu vou. Extrair para. Vou selecionar. No caso. A minha área de trabalho. Agora eu vou aqui. Na minha área de trabalho. Está aqui. Nossos posts. Esses aqui. Eu vou. Excluir. Que eu não vou usar agora. Esse aqui também. Eu vou abrir aqui. Ó. Passos 2. Passos 3. Salve. Compartilhe. Comente. Curta. Eu vou abrir ele aqui. Direto no navegador. E a gente pode ver que ele manteve uma qualidade boa. Não perdeu a qualidade. E com isso a gente consegue já postar no nosso feed. Agora o que que eu recomendo fazer. Como. O. O. Se a gente abrir o Instagram. Pelo desktop. A gente não consegue fazer. A postagem. Desse feed. No. Direto pelo desktop. Por mais que a gente coloque em inspecionar elemento. Ele permite postar apenas uma foto de vez. Então. Eu utilizo muito o Gmail. Eu venho escrever. Um e-mail. Vim aqui nas minhas fotos. Que a gente fez. E vou. Enviar para mim mesmo. Caso o meu. O meu e-mail é. Segredo. Do. Canva. Arroba. Gmail. Ponto. Com. Coloca ali o assunto. Carrossel. Aula. 1. Carrossel. No. Canva. Acho que acabou não vindo um aqui. Esse aqui. Pronto. Agora eu envio para mim mesmo. E como eu tenho. Como eu tenho esse e-mail aqui. Cadastrado. No meu. No meu celular. Eu consigo. Abrir a imagem. Vim lá no celular. Baixar todas as imagens. E com isso. Postar tudo de uma vez. O nosso carrossel. O nosso carrossel. A gente vai ver que as imagens vão. Ficar unidas. Uma dos lados da outra. E com isso. Vai ficar muito. Mais profissional. E. Pode ver que. Se. Já tem a ideia. Na cabeça. Do que vai fazer. Não demora muito. É fácil. Única coisa que tem que se preocupar. É o alinhamento. Caso. Vá colocar o logo. Da página de vocês. Ou do cliente de vocês. É fazer esse alinhamento. Aqui no meio. Que a gente utiliza. Como eu ensinei. Vou voltar aqui. Só para relembrar. Eu utilizei um quadrado. Coloquei bem no canto. Como a gente já tinha colocado. Aquele quadrado. Aquele quadrado no início. Para a gente conseguir colocar. Essas guias aqui. Venho aqui. Acho de novo. O 1080. E arrasto um pouquinho para cima. E com isso. Como eu já tenho o fundo. Já tenho todos os elementos. Eu só organizo. A posição deles. Que é ao centro. Você pode ver aqui. Por exemplo. Se eu quero alinhar. Esses aqui. Que eu acho que não ficou alinhado. Esse. Nossa primeira. Nossa primeira. Nossa primeira. Post aqui. Que vai aparecer no feed. Só que. Ele ficou em cima. Do. Da nossa arte. O que eu faço. Eu clico com o botão direito. E boto. Mover para trás. Agora apareceu. Só que. Como aqui. Está agrupado. Se eu selecionar. Esse aqui. E tentar agrupar. Eu não vou conseguir. Como eu já mostrei antes. Então. Eu tenho que selecionar. Esse aqui. Eu tenho que deixar. Todos desagrupados. Estão todos desagrupados. Agora sim. Eu consigo. Selecionar. Um de cada vez. E. Agrupar. Agora. Eu quero alinhar. Esse aqui no meio. Já estou com eles. Todos agrupados. Selecionados. Seleciono o quadrado. Que vai servir de guia. Para mim. E coloco ao centro. Pronto. Esse deu. Apenas um. Um toquezinho. Para a esquerda. E já alinhou no meio. É isso que a gente precisa. É uma. Coisa. Muito simples. Mas que faz muita diferença. De um feed. Mais organizado. É o alinhamento. Tanto em cada post individualmente. Como no feed inteiro. Então. A nossa aula hoje era isso. Espero que tenham gostado. Deixe um comentário. Caso ficou com alguma dúvida. Eu vou deixar no link da descrição. Como eu prometi. Esses ícones aqui. Para download. Que eles podem ser. Pode ter as cores editadas. E também eu vou deixar. Esse. PDF aqui. Caso. Sirva de. De um. Um manualzinho. Aqui para vocês não esquecerem. Para rever. Depois da aula. E. Acho que é isso. Então. Se ficou com alguma dúvida. Deixe um comentário. O que que. Quer ver mais lá na página. O que que. Se tem alguma dúvida específica. Espero que eu tenha ajudado vocês. Amanhã. Sai outra aula. Que eu ainda estou vendo aqui. Qual vai ser o assunto. Estou em dúvidas. E. Essa aqui vai ser. A primeira aula. De quatro aulas. Que eu vou disponibilizar. Gratuitas aqui. No YouTube. Lá no Instagram. Espero que tenham gostado. Então. Até a próxima. E. Valeu. Valeu.